Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a última ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardinheira. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a última ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardinheira. Pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade Cássica Cássica Cálias Um Vinho ao Castanho